Música Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Cozinha Amiga de hoje. Nesta segunda-feira vamos fazer três pratos sensacionais com o mesmo tema. Nós vamos fazer crepes do chefe. Na nossa primeira receita, um recheado de mussarela, gratinadinho com molho branco. O segundo, um de espinafre, também gratinado. E o terceiro, um bem gostoso, vamos fazer um creme de baunilha e cobrir com chocolate derretidinho. Essas receitas são bem simples, lembram um pouquinho aquela panquequinha que a gente faz em casa. A diferença é que eu deixo ela um pouquinho mais grelhadinha, ou seja, ela vai ficar mais firme, mais durinha. E, bom, gostoso que eu posso misturar com todos os tipos de ingredientes, rechear ela de várias maneiras. Eu consigo até deixar ela prontinha já, para o pessoal só vir jantar, deixar ela rapidinha, pronta. O pessoal só vem comer na hora, tá? Bom, peguem seu lápis, caneta, caderninho. Daqui a pouco a gente se encontra para passar o passo a passo dessas receitas para você. Até daqui a pouco. Sejam bem-vindos de volta. Então, ó, para começar a nossa primeira receita do crepe. Nós vamos fazer primeiro, então, crepe recheadinho de mussarela, coberto com molho branco. Mas antes de tudo isso, a gente vai fazer a massinha do crepe. Então, anotem os ingredientes aí, para a gente fazer a base primeiro. Então, você vai precisar de uma xícara de chá de farinha de trigo. Um ovo. Duas xícaras de chá de leite integral. Aí o sal e a pimenta do reino para o crepe salgado. E para o crepe doce, três colheres de sopa de açúcar. Vou pegar um bowl aqui. Vou colocar o leite primeiro. Eu sempre gosto de usar o leite integral, ele tem pouca água, né? Então, vou colocar o leite. O ovo. Misturar um pouquinho. E vou colocar a farinha de trigo aos poucos. Então, vou colocar tudo na minha peneirinha. E aí você só vai batendo aqui, misturando. Para ela não empelotar de forma alguma, tá? Se por algum motivo ela empelotar, depois é só passar na peneira novamente. Que ela tira qualquer grumo que tiver no meio. Então, ó. O agarzinho. Eu já vou criando aqui uma massinha. Lembrando que com essa massinha aqui, nós vamos fazer a doce e a salgada, tá? Eu só vou colocar o sal e o açúcar depois. Então, ó. Sempre bom peneirar qualquer receita que a gente for fazer. É sempre bom peneirar bastante a farinha. Porque às vezes tem alguma bolinha um pouco mais grossa. Algum grumozinho lá no meio. Então, é bom a gente sempre peneirar. Então, ó. Passar aqui o excesso. Eu já vou ter uma massinha pronta aqui. E fica bem líquido. Sem querer, você colocou um pouquinho de farinha demais. Não tem problema. Pode pôr um pouquinho de água. E ela vai ficar um pouquinho mais líquida na hora de fazer o meu crepe. Então, ó. Vou pegar os meus dois bolzinhos. Tudo bem, Sandrinha? Como vai? Então, ó. Vou colocar os bolzinhos aqui. Vou colocar a metade aqui. Para a gente fazer a doce. E a outra metade para fazer a salgada. Vou colocar aqui no fundo. O Sandrinha vai retirar para mim. Então, ó. Uma eu vou colocar sal. E um pouquinho de pimenta do reino. E na outra eu vou colocar o açúcar. Vou colocar bastante açúcar. O açúcar demora mais para eu... Demora mais não. Eu preciso de mais ingrediente para ele ficar. Para eu sentir o sabor. Então, ó. A massinha está pronta. A Sandrinha deixou aqui a paneirinha já quente para mim. Vou colocar um nadinha de manteiga. Só para realmente eu untar a minha frigideira. Eu vou usar aqui uma frigideira antiaderente. É mais fácil. Mas quem quiser usar em casa uma frigideirinha normal. Pode usar também. Lembrando que a manteiga não vai deixar grudar. Lá no fundo, tá? Então, ó. Só derretir a manteiga. Vou adicionar meu fogo um pouco mais forte. Vou começar fazendo a salgada. Eu sempre coloco mais ou menos uma... Deixa eu tirar essa frigideirinha aqui. Uma conchinha só. Começa a frigideirinha pequenininha. Então, ó. Já está quente. Coloco aqui uma conchinha bem no meio. E a ideia, na verdade, é eu conseguir... Cozinhar ela jogando para as laterais, tá? Normalmente a panquequinha, que a gente está acostumado a fazer em casa, né? O crepe sempre o primeiro estraga. É muito comum. O primeiro sempre estragar. Mas vamos ver se a gente consegue já salvar esse primeiro aqui. Olha que bonitinho que fica. E a ideia é deixar ele cozinhar bem no fundo. Depois eu girar ele. Posso com a mão, se eu quiser. Ou posso até girar ele na frigideira, como a gente vê em filme, né? Como vê nas séries normalmente. Então, ó. Já está cozinhando aqui. Vou soltar um pouquinho a lateralzinha, só para ele não... Não grudar. Então, ó. Então, vou deixar aqui só cozinhar um pouquinho. E a gente já começa, então, a ver todos os ingredientes. Você vai ficar de olho para mim aí? Sim. Então, tá bom. Ó, nós vamos fazer, então, vamos ver os ingredientes. O nosso primeiro crepe de hoje, que é o crepe de queijo com molho branco gratinado. 1 xícara de farinha de trigo 2 colheres de manteiga sem sal 1 litro de leite integral Sal a gosto Pimenta do reino Noz moscada 80 gramas de queijo gruyere ralado 120 gramas de mussarela E só. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar pelo molho branco. Você não tem que colocar a panelinha para mim aqui, ó. Nós vamos colocar a manteiga Nós vamos fazer um roux, tá? Então, o roux é nada mais do que aquela mistura de farinha com manteiga. Ah, direi. Virou, Sandrinha? Viu a correntinha que ela ficou? Ficou bonitinha. Só deixar, agora ela cozinhar para ela ficar mais durinha, tá? A ideia é ela ficar firme dos dois ladinhos. Então, ó. Manteiga aqui. Vou colocar a farinha de trigo. Nós vamos derreter Essa manteiguinha aqui Misturar com a farinha Para fazer esse roux, tá? O roux, na verdade, é a base Que a gente usa para muito molho Para engrossar os molhos Em vez de usar mais Fécula de milho Ou fécula de batata Eu uso A manteiguinha com a farinha derretida, tá? Fazer mais Eu tenho três pontos de roux Que a gente sempre chama O roux branco O roux base E o roux moreno Vamos dizer assim Vai o roux... É moreno Esse roux branco Eu consigo engrossar bastante o molho Mas ele vai acabar ficando com um pouquinho De gosto de farinha Tá? No meu roux básico Eu não tenho tanto gosto de farinha Pouco sabor de farinha Mas eu acabo tendo Bastante... Engrossa bastante, tá? E por último Eu vou ter esse roux marronzinho Esse moreno Que eu acabo dando bastante cor para o prato Tá? Você não quer vir para cá? Quero Eu venho aqui, ó Para finalizar meu molho Então, ó Derreti aqui a manteiga Nós vamos colocar... Aumenta o fogo para mim? E eu vou colocar o leite Então a ideia, na verdade É eu usar essa mistura aqui da manteiga com a farinha E derreter Para engrossar o leite, tá? Então, ó Vou adicionar o leite E agora eu vou cozinhar devagarzinho Só para ela engrossar o molho branco, tá? Isso é um molho base A gente pode usar isso para fazer macarrão Posso fazer lasanha Fazer qualquer tipo de gratinado Eu posso usar essa base aqui, tá? Então, farinha, manteiga E depois o leite E eu cozinho até engrossar Vou adicionar aqui um pouquinho de sal, pimenta Obrigado, Sandrinha Pimenta do reino Um pouquinho de sal E vou colocar a noz moscada E tá aqui, ó Só ralar um pouquinho Eu quero sentir esse saborzinho amadeirado que a noz moscada tem, tá? Os nossos crepezinhos ficam bem fáceis de fazer, tá? Bem simples Cadê a minha... Aqui, ó Então, aqui eu só vou deixar cozinhar um pouquinho Vou deixar ele curtir devagarzinho Enquanto isso, já vou até mostrar como a gente faz o primeiro Pegar aqui da Sandrinha E já montar o nosso primeiro crepezinho Então, ó Olha aquela travessinha que tá aqui Ó É certo Obrigado Então, ó Vou pegar minha travessinha Vou colocar o meu crepe E vou dar uma raladinha aqui rápida na mussarela Que a ideia, na verdade, é só ela derreter lá dentro do crepe, tá? Então, ó Vou pegar aqui, ó Posso pôr bastante Cadê o... Câmera aqui, ó Pra chegar pertinho, ó Deixa eu fazer assim, pronto Aí ele consegue ver Então, vou colocar só de um lado Fecho Depois eu viro de novo Então, a ideia É ele ficar bem gordinho assim Tá vendo, ó Bem recheadinho Depois nós vamos colocar o molho branco por cima Vou fazer mais uma aqui Que a Sandrinha terminando já Então, ó Só ralar Quem quiser colocar a fatia pode pôr também Não tem problema, tá? Eu gosto de ralar porque ele vai derreter mais rápido E quando ele tá raladinho Ele vai derreter pra todos os cantos Do meu crepezinho E aí? Tá quase? Tá quase Então, ó Esse aqui ficou um pouquinho mais Cruzidinho Então, ó A ideia... Eu tô com o molho branco pronto Que a gente tem que esperar Vou pegar mais a colher Vou pegar uma colherzinha Vou pegar uma colherzinha Cadê a colherzinha? Aqui, ó, Sandrinha Aí? Então, ó Vou pegar o molho branco pronto Eu só vou colocar por cima aqui Então, ó Nós vamos pegar agora o queijo gruyère E eu vou ralar ele por cima aqui Bem devagarzinho Quem quiser utilizar outro tipo de queijo Não tem problema, tá? Quem quiser usar algum parmesão Raladinho também, fresco Pode colocar por cima A ideia é ficar do mesmo jeito Então, ó Vamos ver aqui nosso segundo crepezinho Aqui, ó Isso Vou virar com a mão Que eu gosto de virar com a mão, ó Olha que bonitinho que ele fica Bem grelhadinho Já vou ralar mais um pouquinho aqui de gruyère A gente já deixa pronto pro próximo Lembrando que eu quiser fazer com presunto Quer colocar frango Não tem problema A ideia é a mesma Coloco o meu crepezinho na travessa Recheio bem Fecho dessa maneira triangular Que é o tipo Típico crepe E eu posso grelhar ou não Gratinar ou não, tá? Então, ó Vamos lá Já dá molhinho Mesma coisa aqui Coloco ele na travessa Pronto Vou fazer o outro Mais um docezinho agora? É, vou fazer um doce Docezinho, ó Isso Vamos lá Rechear com bastante Queijo Um pouquinho de mangueiro Fecho de novo daquela maneira Bem recheado, tá? E vou cobrir com o molho branco Aqui Então a ideia é ele ficar Bem gratinadinho E vamos cobrir com o queijo Gruyère Lembrando que você pode usar O queijo que você mais gosta, tá? Não tem problema Vou levar ele pro forno Eu quero só que ele derreta esse queijo Cria aquelas crostinhas Queimadinhas Bem saborosas Bem rapidinho Mais ou menos uns 10, 15 minutinhos Deve estar pronto Ok? Bom Aqui tá tudo pronto Primeiro crepe Fácil, rápido Vamos dar uma olhadinha então No nosso segundo crepe do dia De espinafre com creme Então você vai precisar de Uma colher de sopa de margarina Uma cebola grande ralada 250 gramas de espinafre 200 ml de creme de leite Sal e pimenta do reino Uma colher de sopa de amido de milho Uma xícara de chá de leite E uma xícara de chá de molho branco Então a primeira coisa que eu vou fazer É cozinhar o meu espinafre Quem quiser comprar ele já cozido Não tem problema Eu gosto na verdade De pegar o fresquinho Cozinhar na hora rapidinho Que ele fica bem gostoso Então ó Só tiro as folhinhas Já tá lavadinho Então É bem simples de trabalhar com espinafre Ele cozinha muito rápido na água Quem quiser pôr um pouquinho de sal Pode pôr Então ó Então ó Vou pegar aqui Vou jogar essa folhinha fora Só vou colocar o meu espinafre na água E vou deixar ele ferver rapidinho Não precisa se preocupar muito Porque ele é bem facinho de cozinhar De preparar É só realmente a ideia dele Descongelar Vou pôr um pouquinho de sal Só pra ele pegar um pouquinho mais de cor E eu não preciso se preocupar com o pimenta do reino Eu vou colocar só depois Ok? Então ó Enquanto isso Tá aqui o meu espinafre cozinhando Já vou começar a refogar a cebola Pra dar um saborzinho pra ele Quem quiser adicionar alho também Pode colocar Não tem problema A ideia na verdade Eu senti o gosto do espinafre Por isso que eu não gosto de colocar alho Porque eu acabo tendo muitos sabores diferentes aí Não pode ser Só vou refogar bonitinho aqui ó Então ó Olha como o espinafre cozinha rapidinho É só a ideia na verdade É desmanchar um pouquinho mesmo Ele vai ficar bem brilhante A cor dele vai mudar bastante Então ó Tiro o excesso de água Coloco aqui na minha bancada E aí ó Sandrinha Vou colocar aqui na bancada E eu só vou Na verdade apertar um pouquinho Pra tirar esse excesso de água dele Tá? Então ó Venho aqui Eu vou apertar o espinafre pra tirar o excesso de água Olha como tem bastante ainda Parece que não Mas olha como sai água daqui de dentro Mais um pouquinho aqui Vou apertar bastante Agora com a faca Eu só vou picar ele fininho Que eu quero que ele fique Bem molinho Na hora da gente comer Tá? Pra não ficar de repente Algum talo Alguma partezinha mais dura Pra comer Então ó Fiquei bonitinho Minha cebola tá lá Refogando E eu só vou misturar aqui agora Então aqui eu tenho Manteiga Cebola E o espinafre A ideia agora é o seguinte Eu preciso dar Um sabor nesse Espinafre aqui Deixar ele bem Cozidinho Bem molinho Já refoguei aqui o espinafre Vou adicionar um pouquinho do leite Só pra soltar um pouquinho de sabor E o creme de leite Também Pra engrossar um pouquinho O meu creme Vou colocar aqui do lado E eu vou pôr um nadinha De fécula de milho Só pra eu conseguir na verdade Dar uma textura um pouquinho melhor Ainda não temperei Não coloquei sal e pimenta Mas eu já vou colocar Pra dar uma textura Dar um sabor bem forte Mas primeiro eu quero acertar Essa texturinha dele aqui Eu vou tirar essa agulha daqui Tira a agulha Eu tiro pra você Vê aqui do lado Tá Então a ideia aqui na verdade É só cozinhar um pouquinho Pra eu poder Engrossar um pouquinho mais Esse meu cremezinho de espinafre Quem quiser mixar o espinafre Pra ele ficar bem verde Pode também E aí, tá saindo, Santinha? Não Não? Vou suspender aqui mais um pouquinho Ó, vai vai Dá uma viradinha Esse ficou muito grosso, hein? É, ficou É isso Ótimo Bem bonitinho Pronto Essa aqui é de doce Prefiro não arriscar, né Santinha? É Vai que eu giro E faz uma E desmancha inteirinho Bom, aqui só vai engrossar um pouquinho também Bem simples, bem rápido Assim que não engrossar eu já monto a segunda Então vamos dar uma olhadinha nos ingredientes Nosso último crepe, o crepe doce Vamos dar uma olhadinha Então pra calda de chocolate Você vai precisar de Uma xícara de chocolate ao leite ralado Meia xícara de creme de leite E para o creme de baunilha Uma xícara de leite integral Seis gemas Uma xícara de açúcar Uma caixinha de creme de leite E duas colheres de extrato de baunilha Então ó, primeira coisa que eu vou fazer Vou pegar a minha panelinha aqui Vou colocar os ingredientes líquidos Então ó, coloco o leite E o creme de leite E vou colocar também o extrato de baunilha Só pra ele começar a cozinhar aqui Tá, então ó, vou misturar devagarzinho Mas eu vou deixar ele ferver Realmente, tá? Então quando ele estiver fervendo Já vai ficar pronto O chocolate é muito simples Vou colocar ele no micro-ondas Só pra ele derreter rapidinho Já deixa ele raladinho Pra ir mais rápido, tá? Então ó, micro-ondas Um minutinho já deve ser suficiente Deixa ele devagarzinho lá Como o meu espinafre já está engrossando Deixa eu acertar o tempero dele agora Com sal e pimenta do reino Ó, maravilhoso Bonitinho? Bonitinho Então ó, cozinhando Então aqui Leite, creme de leite Baunilha Eu vou adicionar agora O açúcar e a gema Eu só vou misturar A ideia é só misturar, na verdade Quem quiser bater Ele não tem problema na batedeira Vai ficar bonitinho também Mas a ideia é ele ficar homogêneo, tá? Ou seja, toda a gema Absorva o açúcar E não fique nenhum pedacinho aí Nenhum grumo de açúcar, tá? Então rapidinho aqui, ó Já misturou bem Vamos montar isso daí, Sandrinha? Põe nesse pratinho Isso Então ó, quando ele está fervendo lá Vamos montar aqui Essa de sal O meu de espinafre, ó Obrigado Então ó, vamos montar aqui o nosso espinafre Já está bem gostosinho, cremoso Vou colocar aqui no meio Quem quiser deixar ele ainda mais grosso Pode deixar, não tem problema Vou fechar aqui, ó Mesma coisa Fecho Fecho mais uma vez E a ideia é ele escorrer Esse creminho aqui Escorrer no prato, tá? Vamos só limpar aqui a lateralzinha Pra ficar bonitinho Mas a ideia é o creme realmente sair do crepe Ficar escorrendo Quem quiser colocar o creme por cima Gratinar também Fica bem gostoso Então ó Pra terminar Eu deixei aqui por último O nosso crepe docinho Então ó, o leite já está fervendo Primeira coisa que eu vou fazer Vou colocar Essa regra é muito importante, tá pessoal? Eu coloco um pouquinho do leite quente Sobre a gema e açúcar E misturo Por que eu não coloco a gema direto lá dentro? Porque ela vai talhar na hora, tá? Então eu sempre coloco o ingrediente quente no frio Só um pouquinho Misturo pra ele chegar mais ou menos na mesma temperatura Então ó, já misturei Chegou na mesma temperatura Eu posso colocar agora aqui dentro E misturar tudo até ele cozinhar, tá? Então o creme é isso, tá? Eu só vou misturar ele Cozinhar até ficar pronto O sabor é bem gostoso Que a bauneira vai deixar um sabor bem fresco pro nosso creme Olha que legal Mas eu já deixei um prontinho aqui A ideia é só realmente cozinhar Depois deixar na geladeira Pra ele ficar firme Ele vai ficar nessa texturinha aqui ó Bem cremoso Vou colocar aqui de novo Bem no meinho Só de um lado Pra eu poder fechar Olha que bonitinho Vou tirar aqui a colher O potinho na frente E vou fechar assim E a ideia também Vou apertar pro creme sair um pouquinho E pra calda de chocolate Deixei aqui uma chocolatinha aqui no micro-ondas Eu só vou adicionar o creme de leite Então ó Creme de leite Eu só vou misturar até virar uma calda, tá? Isso não tem segredo nenhum Uma caldinha bem simples É só misturar Até ela começar a pegar aquela corzinha marrom bem homogênea Não pode ficar nem um pedacinho muito escuro Nem um pedacinho muito branco Então ó Misturei bem E eu vou servir agora aqui por cima Olha que bonito Quem quiser servir com morangos Com sorvete Fica bem gostoso também E é bem simples De fazer bem rapidinho Isso nós fizemos aí em 27 minutos Nas nossas três receitas Sandrinha, olha que legal Põe aqui ó Nossa, esse tá lindo Os nossos primeiros Crepes que foram pro forno Deixa eu pegar um paninho aqui Pra eu poder segurar Olha que bonito que ele ficou Primeiro eu vou soltar ele aqui do fundo Esse não grudou nada E eu vou colocar Ele bem no meio do prato Limpar a lateralzinha aqui E o segundo Também é gostoso Que ele soltou O queijo derreteu bem Ficou bonito, Sandrinha? Ficou Bom, pra quem quiser nos visitar Aqui no Cozinha Amiga Pode se inscrever Nas nossas redes sociais No Facebook, Instagram Toda semana Temos convidados novos E hoje Eu convidei a Giane Pra vir aqui Tudo bem Giane? Seja bem vinda Tudo prazer Como vai? Vou bem Por favor Licença Primeira vez na TV? Primeira vez Gostou? Amei Já conversou com todo mundo? Viu a Kátia, a Carol? Todo mundo Todo mundo muito simpático Muito simpático Legal, você não pegou a Giane Ela vai um pouquinho mais Ah, é uma pena Mas fico um beijo enorme pra ela Ah, que legal Ela é super simpática também E você cozinha? Não como o senhor, né? Mas tentamos Senhor? Não, a chefe aqui é cozinheira Tudo cozinheira, né chefe? Tentamos, chefe Faz crepe em casa? Já fez? Não Assim, desse jeito não Eu costumo fazer panqueca Mas bem longe Bem longe Legal, vamos experimentar Eu acho que o queijinho aqui derreteu Deve ter ficado bem puxa-puxa Ai, que delícia Hum Nossa, tá quente O queijinho derretido é muito bom, né? O legal é que cria essa camadinha por cima, né? Dá aquela gratinadinha A gente pode fazer isso mesmo com espinafre Ou com esse de queijo normal também Vai ficar assim gratinando Você pode comer aqui? Pode Fica à vontade E esperar mais um pouquinho Não, que isso Bom, queria agradecer a todos vocês Por terem assistido Espero que tenham gostado Amei Espero vir mais vezes também Me convida, por favor Pode deixar Bom, sigam a gente Estão no Instagram No Facebook No YouTube A gente tem as reprises aos domingos também Que são bem legais E se inscreveu para visitar a gente aqui Sim Né, Jélia? Gostou? Divertido? Nossa, doce Meu Deus Vai comer sobremesa ainda, tá vendo? Então é isso, pessoal Adorei E recomendo quem queira vir Muito bom Legal Obrigadão então, pessoal Até segunda que vem E assistam amanhã a Vivi Aí com pratos novos e super saborosos Até mais, pessoal Obrigada 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 Tchau.